da Assembleia. Vamos acompanhar, a partir de agora, a leitura da ata da reunião anterior. Essa leitura será feita pelo deputado Eduardo Azevedo. Vamos acompanhar. Ata da reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura em 4 de abril de 2023. Às 14 horas, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado João Vítor Xavier, terceiro secretário, nas funções do segundo secretário, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Mauro Tramonte, primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofícios, isto posto, a presidência passa a receber preposições quando lhe são encaminhados os projetos de resolução número 6 de 2023, os projetos de lei números 372, 374, 376, 378 a 381, 383, 385, 386 e 389, 2023. Os requerimentos número 556, 838, 839, 842 a 851, 853 a 855, 857 a 862, 862 a 880, 882, 883 e 886, 890, 23. Deixando de ser recebidos nos termos do inciso terceiro do artigo 173 do Regimento Interno, o projeto de lei número 174, 2023, e nos termos do inciso segundo do artigo 173, o requerimento número 98, 2023. São também encaminhados ao presidente comunicações às comissões de agropecuária, de direitos humanos e segurança pública, do deputado Lucas Lasmar. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, o momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos número 842, 843, 849 a 851, 853 a 855, 857, 859, 860, 879 e 880, 2023. Da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelas comissões de agropecuária, de direitos humanos e de segurança pública, e defere cada uma, por sua vez, os requerimentos de números 556, 838 e 839, 23. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, com apreciação das matérias constantes na pauta. Anunciado o prosseguimento da votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição 71, 2021, é submetida a votação nominal e aprovado o substitutivo número 3, este prejudicado nos substitutivos número 1 e 2. Anunciada a votação e em primeiro turno do projeto de lei número 358, 2023, vem à mesa e são definidos pelo presidente requerimentos do deputado Ulisses Gomes, solicitando a votação destacada dos artigos 37 e 38, e do deputado Gustavo Santana, solicitando a votação destacada das emendas de número 4142, 70 e 71. A seguir, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Coronel Sandro, as deputadas Beatriz Serqueira, Macaé Evaristo, Ana Paula Siqueira e Johanna. Nesse passo, a presidência defere requerimento do deputado Gustavo Santana, solicitando a retirada do requerimento de votação destacada das emendas de número 41 e 42. Ato contínuo, o presidente, em atenção à questão de ordem, suscitada pelo deputado Gustavo Aladar, suspende a reunião por um minuto para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos, é submetido a votação nominal e é aprovado o substitutivo número 4, salvo emendas e destaques. Estes prejudicando os substitutivos número 1 a 3 e as emendas 17, 36 e 47. Anunciada a votação do artigo 37, a presidência, em atenção ao requerimento do deputado Gustavo Aladar, determina que seja feita a leitura do referido dispositivo. Feita a leitura, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria. Deputada Bela Gonçalves, após o que suscita a questão de ordem do deputado Ricardo Gomes, solicitando que seja feito um minuto de silêncio, em sinal de pesar pelo falecimento da senhora Josefina Gonçalves Silva Assunção, funcionária da Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais. Após a homenagem, Póstuma faz uso da palavra para encaminhar a votação do dispositivo o deputado Gustavo Aladar, que após que é o artigo 37, submetido a votação nominal e aprovado. Anunciada a votação do artigo 38, faz uso das palavras para encaminhar a votação da matéria. A deputada Beatriz Serqueira e, após questão de ordem, suscitada pelo deputado Bruno Engler, o deputado Gustavo Aladar. Na sequência, são submetidos a votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o artigo 38 e rejeitadas as emendas número 4 a 16, 18 a 35, 37 a 46, 48 a 52, 54 a 62 e 64 a 69. Anunciada a votação da emenda de número 70, é a referida emenda submetida à votação quando se constata que houve falha no sistema de votação, motivo pelo qual o presidente torna a votação sem efeito. Isto, posto à presidência, suspende a reunião por um minuto para entendimentos. Reabertos trabalhos fazem uso da palavra para encaminhar a votação da emenda dos deputados Bruno Engler e Gustavo Aladar. Após questão de ordem, suscitada pelo deputado Ulisses Gomes, é a emenda de número 70 submetida à nova votação nominal e rejeitada. Anunciada a votação da emenda número 71, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria ao deputado Gustavo Aladar, após o que é a emenda de número 71 submetida à votação nominal e rejeitada, ficando, portanto, aprovada em primeiro turno o projeto de lei número 358-2023, na forma do substitutivo número 4. A seguir, suscita a questão de ordem, o deputado João Vitor Xavier. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei número 415-2023, vem à mesa e é deferido pelo presidente o requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a votação destacada da emenda de número 1. Nesse passo, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Sargento Rodrigues, as deputadas Lohana e Beatriz Serqueira, os deputados Cristiano Silveira e Caporezo, e a deputada Bela Gonçalves. Após o que suscita a questão de ordem, o deputado Gustavo Aladar, solicitando que seja feita chamada para recomposição de córum, a chamada responde em 66 deputados, número suficiente para a votação. Ato contínuo é submetido à votação nominal e aprovado o substitutivo número 1, salvo emendas e destaque. Anunciada a votação da emenda número 1, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado professor Cleidon, após o que é referida emenda, submetida à votação nominal e rejeitada. Após a questão de ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, é emenda número 2, submetida à votação nominal e rejeitada, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 415, 2023, na forma do substitutivo número 1. Na sequência, faz uso da palavra para a declaração de voto do deputado Sargento Rodrigues, as deputadas Bela Gonçalves e Ana Paula Siqueira, os deputados Duarte Bechir e Betão, a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Coronel Sando. Isto, posto, faz uso da palavra pelo artigo 164 do Regimento Interno, o deputado Sargento Rodrigues, após o que faz uso da palavra para a declaração de voto, os deputados Caporezo, Bruno Enger e Grego da Fundação. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje às 18 horas e convocando os deputados e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 5, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Até mais uma ata. Desculpe. Ata da reunião ordinária da primeira sessão legislativa, ordinária da vigésima legislatura, em 5 de abril de 2023. Presidência, deputada Leninha. Às 14 horas e 15 minutos, comparece a deputada Leninha. A deputada Leninha, o deputado Betinho Pinto Coelho, a deputada Ale Portela, o deputado Aileen Santiago, a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Binda Ambulância, Charles Santos, Coronel Henrique, Doutor Jean, Elismar Prado, Eleto Pimentel e as deputadas Maria Clara Marra, Maria Ribeiro, os deputados Professor Cleiton, Professor Wendel Mesquita, Ricardo Campos, Tito Torres, Ulisses Gomes e Zé Guilherme. Com a presença de 19 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca os deputados e deputadas para a ordinária de terça-feira, dia 11, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Em discussão às atas, não havendo quem sobre elas se manifeste, dou-a por aprovada. Obrigada, deputado Eduardo. Agora, com a palavra, o deputado João Vítor Xavier, para nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Boa tarde, senhora presidente. Mensagem do excelentíssimo senhor governador do Estado, Romeu Zema. Mensagem número 1 de 2023, encaminhando o veto número 1 de 2023, veto parcial à proposição de lei número 25.231 de 2022, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, 2020-2023, para o exercício de 2023. Mensagem número 2 de 2023, encaminhando o veto número 2 de 2023, veto parcial à proposição de lei número 25.232 de 2022, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2023. Deputado João Vítor Xavier, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Em sua ausência, com a palavra o deputado Bruno Engler. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos os colegas aqui presentes e boa tarde a todos aqueles que acompanham a nossa reunião. Bom, infelizmente, hoje, mais uma triste notícia de um ataque à escola aqui em nosso país, no Estado de Goiás. Mais um de uma série de ataques que têm ocorrido nas últimas semanas, nos últimos dias no nosso país. país, nós, enquanto parlamentares, enquanto representantes da população, temos o dever de proteger as nossas crianças. Infelizmente, palavras bonitas, discursos, não vão proteger as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade, que são as crianças. Infelizmente, a única coisa que pode parar um homem mau com uma arma é um homem bom com uma arma. Por isso, eu apresentei, ainda no ano passado, em virtude de outra tragédia que ocorreu, o projeto de lei 3.595 de 2022, que prevê a instalação de segurança armada nos colégios do nosso Estado, para que, caso ocorra algum ataque, tenha alguém para proteger as crianças, os professores e todos que ali estão. isso não é uma pauta ideológica, isso não é uma pauta da direita, isso é uma pauta da defesa dos nossos estudantes. Por isso, eu quero aqui, senhoras e senhores, fazer o apelo a todos os colegas para que esse projeto possa tramitar o mais rápido possível, para que a gente possa colocá-lo em breve na CCJ para votação, para que ele possa, em breve, passar pelas comissões de mérito, e chegue aqui ao plenário, para que nós possamos votar e possamos aprovar uma lei visando solucionar esse problema. Porque a gente pode tratar todos os aspectos que têm afligido as nossas escolas nesse sentido, mas nenhum maluco vai fazer maluquice lá no batalhão, nenhum maluco vai fazer maluquice na boca de fumo. Sabe por quê? Porque lá tem gente armada. Eles vão onde tem gente desarmada, fragilizada, que eles podem atingir, que eles podem ferir, que eles podem matar. Para evitar isso, nós precisamos de boas pessoas armadas para defender os inocentes. Por isso, faço o apelo aqui a todos os colegas, para que o mais breve possível possamos estar votando esse projeto e transformando em lei, visando garantir a segurança das nossas crianças e todos que frequentam o ambiente escolar aqui no Estado de Minas Gerais. Senhora Presidente, quero falar também de um outro projeto de lei de minha autoria. Eu sou autor do projeto de lei 1115-2019, que esteve na pauta hoje da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto é muito simples. Ele tem dois artigos. Artigo primeiro, fica o sexo biológico estabelecido como critério definidor do gênero dos esportistas em competições esportivas profissionais do Estado. Artigo segundo, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O projeto estava hoje na pauta da CCJ, agradeço o presidente por pautar, teve o relatório favorável, parabenizo o deputado Charles Santos pelo relatório. Infelizmente, sofreu por parte da esquerda um pedido de vista. Espero que o mais breve possível possa voltar à pauta da comissão, também para passar pelas comissões de mérito e vir aqui em plenário. Porque esse projeto não é um projeto de exclusão, de preconceito ou coisa que o valha. É um projeto para proteger o esporte feminino. Homens e mulheres são biologicamente diferentes. É por isso que existe esporte feminino. Ora, se fosse igual, não precisava. Tinha só uma categoria de esporte e homem e mulher disputavam junto. O que a gente quer evitar são absurdos, que a gente tem visto mundo afora. Eu trago aqui os exemplos. Esse aqui é o Leah Thomas. Ele era um nadador masculino, o William Thomas. O número dele no ranking masculino era 442. Hoje, ele é o maior campeão das categorias femininas de natação nos Estados Unidos. A gente tem também, exemplo no ciclismo, Rachel McKinnon era um ciclista que na categoria masculina não alcançava grandes resultados e agora é campeão mundial na categoria feminina. Agora, o que mais incomoda no mundo da luta pessoal, a Lana McClellan já serviu no exército americano, está ganhando todas as lutas de MMA que disputa, finalizando e nocauteando mulheres biológicas. Isso é uma covardia. E não é só esse exemplo, não. São vários os exemplos, inclusive no MMA. Nós temos pessoas que nasceram homens, que se desenvolveram como homens, que têm estrutura óssea muscular de homens, entrando num octógono e batendo em mulheres biológicas. Isso não é covardia, não. Isso não precisa ser combatido, não. É isso que o projeto visa evitar. É garantir justiça. É garantir que o esporte feminino permanecerá feminino. Não é nada, nada de absurdo. Por isso, faço o apelo também, para que a gente possa, em breve, voltar com ele para a Comissão de Constituição e Justiça, votar na comissão, votar nas comissões de mérito e trazer para esse plenário. Porque nós precisamos aqui defender o esporte feminino e impedir que os homens que se sentem mulheres passam a dominar esse esporte. Ora, teve um deputado que teve a coragem de dizer que não tem nenhum estudo que mostra que os atletas trans têm vantagem, ora, precisa de estudo. Olha os exemplos aqui. Eu acho cômico que a gente não vê as mulheres que transicionam para homens irem para os esportes masculinos e dominar os esportes masculinos. Por que será? Será porque são mulheres biológicas e os homens têm vantagem biológica para a competição esportiva, para esporte? Agora, os homens que transicionam para as mulheres saem de resultados medíocres para campeões absolutos, para campeões mundiais, para recordistas. Isso é um absurdo, é uma palhaçada, isso tem que acabar aqui em Minas Gerais. É por isso que eu propus o projeto de lei e é por isso que eu peço o apoio dos pares. Por fim, eu quero dizer que eu trouxe aqui para o plenário da Assembleia um contrabando, um contrabando perigoso, uma sacolinha da Shein. Agora, o ministro da Economia, o senhor Fernando Haddad, deu uma entrevista dizendo que ele vai taxar o contrabando, que são as compras que são feitas na Shein, na Shopee, porque, segundo ele, é uma prática irregular. Ora, eu achei que o governo que chegou aí era para ajudar os mais pobres. Será que são os ricos que estão comprando na Shein e na Shopee? Será que são os milionários que estão procurando uma compra mais barata na internet? Não, pessoal. Quem está querendo buscar o mais barato possível, está indo na internet, na Shein, na Shopee, na Aliexpress, são justamente os mais pobres, que agora vão ser taxados pelo governo que se diz do povo, que chama isso aqui de contrabando. Por que o governo não fala de diminuir o tamanho do Estado, de desonerar os varejistas brasileiros, que, teoricamente, é o que ele quer proteger com esse imposto? Não, para ter 37 ministérios, para gastar mais de 10 bilhões com o artista, alguém tem que pagar a conta. E quem paga a conta é você, que, às vezes, junta o dinheirinho para fazer uma comprinha na internet e agora vai gastar mais em imposto do que o próprio valor da compra. Esse é o governo que está protegendo os pobres. Mas, para quem votou nessa turma aí, pessoal, faz o L que passa. Muito obrigado. Obrigada, deputado Bruno Engler. Com a palavra, deputada Lohana. Boa tarde a todos, colegas deputados. Boa tarde aos servidores dessa casa que fazem com que essa reunião seja possível na tarde de hoje. Eu vim aqui na nossa tribuna para que a gente possa conversar juntos sobre um assunto muito importante. está aberta a consulta pública do governo federal para que nós possamos discutir coletivamente, fazendo agora a escuta da sociedade sobre o novo ensino médio. Eu preciso começar falando, presidenta, que é muito satisfatório ver um governo sendo criticado porque ainda não encontrou uma solução para um assunto e está discutindo esse assunto. doutor Jean, há pouco tempo atrás a gente tinha um governo que a pauta era se ia ter golpe no dia 7 de setembro ou não. A gente tinha um governo que a pauta é se ia obedecer a decisão do Supremo ou não. A gente tinha essas coisas esquisitas. Agora nós voltamos a discutir pautas, projetos de país, programas políticos, soluções para a educação. E como nós não elegemos um mito, já que nós não acreditamos em mito, nós temos um governo que está disposto a construir coletivamente e escutando os interessados para chegar à melhor solução sobre o ensino médio. Talvez, se a gente tivesse feito isso lá atrás, Betão, se na época da MP criminosa e autoritária que o governo Temer, um governo ilegítimo, um governo vindo de golpe de Estado, fez para ter força de lei chancelado pelo Congresso, a toque de caixa, o novo ensino médio, se lá naquela época a gente tivesse feito esse processo de escuta e de discussão, nós não teríamos gastado milhares de reais, gastado horas dos nossos estudantes e dos nossos professores implementando um modelo que já nasceu falido. Então, satisfação, satisfação por ter um país discutindo um assunto, satisfação por ter um governo que não chega com resposta pronta, satisfação por construir a muitas mãos o futuro dos estudantes do Brasil, porque é assim que tem que ser e é assim que a gente vai chegar ao melhor modelo de ensino médio possível. É preciso dizer alguns problemas do novo ensino médio. Nós não tivemos uma atenção aos problemas de infraestrutura que as nossas escolas têm. As escolas públicas foram pensadas para outro modelo de ensino médio. hoje nós temos, por exemplo, uma disciplina eletiva de cinema. Eu acho que eu posso pedir aos deputados aqui para levantarem a mão quantos conhecem escolas públicas com salas de aula capazes de oferecerem uma disciplina de cinema. Há uma disciplina que é um grande pé de jabuticaba, só existe no Brasil, projeto de vida, que ninguém sabe direito o que é para trabalhar ali. E os professores que não têm mais as suas aulas, as aulas para as quais eles prestaram concurso, estão tendo que abraçar para dar essas disciplinas. É uma aula de projeto de vida que não foi feita nenhuma adaptação no espaço escolar, que não há recurso para a contratação de palestrantes, que não há recurso para a contratação de ônibus, para visitar laboratórios, para visitar instituições, para que os alunos possam, de fato, vivenciar possíveis futuros e pensar e planejar seus projetos de vida. Nós também temos problemas na gestão do tempo, já que houve um aumento da carga horária, que antes era de cerca de quatro horas por dia, para agora sete horas por dia, até o projeto final em 2024, que é o fim da implementação, que promove uma verdadeira expulsão escolar dos nossos alunos. Tem vários professores aqui no plenário e todos nós sabemos que, por muitos anos, nós sonhamos com o ensino médio em período integral. Por muitos anos, esse foi um desejo que nós tivemos para que a juventude ficasse fora das ruas e tivesse dentro da escola um atendimento mais amplo com disciplinas diversas. O problema é que esse contraturno tem que ter atividades que, de fato, interessem aos estudantes. E também há outro problema. Com o empobrecimento da população e o aumento da vulnerabilidade econômica, hoje os nossos alunos voltaram a precisar trabalhar. Essa foi uma consequência do golpe de Estado em 2016 que o país sofreu e uma consequência do desgoverno Bolsonaro, já que durante quatro anos, Bolsonaro dilapidou a economia para os seus interesses político-eleitorais. Com tudo isso, os nossos alunos voltaram a precisar trabalhar. E hoje, se eles forem obrigados a ficar dentro do espaço escolar o dia inteiro, com a mãe e o pai precisando de dinheiro dentro de casa, Betão, eles vão sair para trabalhar e vão largar a escola. Então, o período estendido, sem um planejamento de apoio ao estudante carente do ponto de vista financeiro, é um período que garante uma única coisa, o aumento da evasão escolar e, na prática, um processo de expulsão escolar. Nós temos um outro problema, que é o problema do conteúdo curricular, que eu dei uma pincelada quando eu falei sobre a disciplina de cinema ou sobre a disciplina de projeto de vida. A gente percebe hoje que tem escola dando aula de oficina de brigadeiro. Olha, eu tenho muito respeito pelos confeiteiros e por todos os profissionais que trabalham nessa área, mas, de fato, o ensino médio não foi planejado para isso. E é importante que a gente saiba que cada coisa tem o seu lugar. Não teria problema que a gente pensasse numa aula prática em ciências que tivesse o brigadeiro para aprender sobre viscosidade, para aprender sobre mecanismos da química, mas isso não está inserido dentro de um projeto pedagógico, nem está acontecendo dentro de uma escola com uma infraestrutura que sequer conta com o laboratório de química. O que a gente percebe é que essas distorções do currículo promovem desigualdade. 80% dos alunos do ensino médio são da rede pública e 80% dos nossos alunos estão sofrendo consequências como essas que eu trouxe aqui hoje. Mas os 20% que estão na rede privada, Macaé, são alunos que estão lá na rede privada com plena adaptação do espaço físico. Se for ofertada a eles a disciplina de cinema, eles terão acesso a uma filmadora, eles terão acesso a uma sala pensada. Se for para fazer a oficina de brigadeiro, vai ser dentro da aula de química num laboratório para aprender sobre viscosidade. Os alunos da rede privada estão tendo acesso ao itinerário amplo proposto pelo governo e a uma infraestrutura que abraça de fato todas as possibilidades. E não é isso que a gente percebe acontecendo nos alunos da rede pública por todos os estados do Brasil e especialmente aqui em Minas Gerais, onde o governador é alguém que tem como marca o desprezo pela educação. A gente percebe então que em Minas Gerais, a educação que deveria ser um processo transformador, capaz de possibilitar a mobilidade social, realização de seus sonhos, aprendizado e formação da inteligência crítica, se tornou na verdade um arcabouço de desigualdade e algo que separa ainda mais os estudantes ricos dos estudantes pobres. E aí eu fico pensando, deputada Bela, onde que estão os burocratas lá do governo Temer que fizeram o novo ensino médio por MP sem ouvir a categoria dos professores, sem ouvir os alunos, sem ouvir os pais? Onde que estão esses burocratas? Ou melhor ainda, onde que estão os milionários dos grupos que ajudaram a financiar a reforma, que ajudaram a propagandear a reforma como a salvação do ensino médio do Brasil? Esses grupos agora não querem ficar com a batata quente na mão. Eles não querem admitir que nós estamos sim vivendo um problema em relação à educação do ponto de vista do ensino médio e que alguma consequência vai ter que ter. Essa consequência, se vai ser a suspensão completa, o revogaço, se vai ser a gente fazer mudanças pontuais dentro da legislação, são essas consequências que estão sendo discutidas agora na consulta pública. E agora sim, o presidente Lula está fazendo o que o Temer, golpista, não fez lá atrás. O processo de escuta da comunidade, o processo de escuta dos alunos, o processo de escuta dos professores. Porque é assim que a gente vai tentar melhorar essa proposta ou revogá-la, se for aquilo que o povo brasileiro, especialmente os que participarem da consulta pública, entenderem que é o ideal. Aqui nessa casa, nós da Comissão de Educação, temos um encontro marcado sobre esse assunto, que é a revogação do novo ensino médio. Nós entendemos que discutir esse tema com amplitude é fundamental, até porque a educação do ensino médio é função do governo de Minas. É uma atribuição do governo do Estado. E o governo do Estado, pelo contrário, presidente, ele tem se esquivado dessa discussão, ele tem se esquivado das suas responsabilidades e não garante sequer espaço físico. Há situações, Macaé, em que são ofertados dois itinerários para uma mesma turma, um grupo escolhe um itinerário, outro grupo escolhe outro itinerário. Então, deveria ter duas salas de aula para abarcar os dois grupos. Você sequer tem as duas salas de aula. As escolas não dispõem de espaço físico o suficiente. E aqui eu estou falando de parede e quadro. Não estou falando de nada espetacular, como o suficiente, por exemplo, para uma eletiva de cinema. É muito importante que todos que estão assistindo participem da consulta pública, porque é lá que nós vamos conseguir fazer com que o ministro da Educação, Camilo Santana, com que o governo federal, através do presidente Lula, escutem aquilo que a população entende que precisa mudar e melhorar no ensino médio. Agora sim. Agora nós temos um governo que está discutindo pauta. Agora nós não temos um governo que fala de golden shower. Agora nós não temos mais um governo que fala de sexo dos anjos. Agora nós temos um governo que está discutindo os problemas reais do Brasil, sem trazer solução milagrosa, e escutando os setores envolvidos. Foi por isso, respondendo ao deputado que me antecedeu, que eu fiz o L. e farei o L enquanto nós percebermos que esse processo de escuta e de construção coletiva está sendo feito, porque ele é muito necessário para o país. Que bom, que alegria é passar um feriado sem um presidente que passa vergonha na gente, e sim tendo um presidente que sobrevoa áreas atingidas pela chuva do Maranhão e envia recursos emergenciais. Foi para isso que a gente fez o L. Então agora, gente, eu convido a todos vocês, especialmente os deputados do Bloco Democracia e Luta, para que a gente faça uma divulgação maciça dessa campanha, dessa consulta pública do governo federal sobre o novo ensino médio. É função de todos nós fazer com que essa consulta chegue nos principais atingidos, aqueles que estão na ponta, vivendo na pele as consequências desse projeto autoritário, que foi a medida provisória através da qual o governo golpista do Temer conseguiu transformar o ensino médio brasileiro sem a devida discussão. Vamos levar essa consulta pública para os alunos, vamos levar para os professores, vamos levar para os pais e para as mães que estão desorientados, vendo seus filhos não aprenderem o que deveriam. Presidenta, por último, eu gostaria de deixar uma reflexão. As disciplinas de filosofia e sociologia ainda não foram excluídas da grade, não, mas elas foram diminuídas de tal forma que hoje os alunos do ensino médio da rede pública não estão mais sendo submetidos à formação de senso crítico e à formação cidadã, que só essas disciplinas conseguem fazer, só os da rede pública. Os alunos da rede privada estão tendo uma formação que não deixa de abranger essas disciplinas. A diferença vai aparecer nas notas da redação, a diferença vai aparecer na prova de humanidades do Enem, que independente do itinerário formativo que o aluno escolheu, ainda estará lá, em mais ou menos questões, mas estará. E aí sim, nós teremos de forma quantificada, em números, as consequências de um projeto de ensino médio que vê o aluno da rede pública apenas como formação de instrumento para o mercado de trabalho e não o vê como alguém que está sendo formado enquanto cidadão, enquanto indivíduo digno de direitos. É por isso que todos nós do Bloco Democracia e Luta lutamos, porque a gente acredita que esses alunos têm o direito de serem ouvidos e de serem formados dentro da complexidade que um adolescente merece e que o Brasil merece. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Lohana. Agora, com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Bom dia, presidenta Leninha. Bom dia a todos os meus colegas. Bom dia às pessoas que estão aí presentes, trabalhadores da Assembleia, enfim, todo mundo. Bom dia. Eu vim aqui falar hoje de um tema que está atordoando a sociedade brasileira de uma forma muito profunda, que são os atentados e os ataques nas escolas. Desde 2011, a gente viveu dez ataques nas escolas brasileiras a um fenômeno que era pouco comum e cerca de 39 pessoas, cerca não, 39 pessoas perderam as suas vidas. O mais brutal desses ataques, sem dúvida nenhuma, aconteceu na cidade de Blumenau na semana passada. Ele foi um ataque sério, porque envolvia crianças muito pequenas, foi feito de uma forma muito fria e de uma forma muito cruel. E ainda nessa semana, a gente percebeu vídeos contendo novas ameaças de ataques à escola circularem e provocarem um terror, um verdadeiro terror entre pais, estudantes, professores, toda a comunidade escolar. Isso porque a escola e as creches têm que ser o espaço da segurança, o espaço do aprendizado, o espaço do acolhimento e da construção de uma vida livre de violência. A gente vê essa escola se tornando um palco de violência é algo extremamente sério e é algo que a gente não vai enfrentar apenas aumentando a segurança nas escolas ou colocando câmeras e monitoramento nas escolas. Alguns desses mecanismos são importantes, mas mais do que isso, a gente precisa compreender esse fenômeno em crescimento na sociedade brasileira. entender sociologicamente, a que Elohana citou, a importância da sociologia, eu sou socióloga, Elohana. Então, a gente precisa entender também sociologicamente o perfil desses ataques. A gente percebeu, Macaé, que todos os ataques que aconteceram em escolas foram feitos por homens. E nisso eu não estou falando que todo homem é violento, mas eu estou querendo dizer que existe um perfil das pessoas que estão fazendo esses ataques. Em segundo lugar, grande parte deles estava inseridos em grupos fascistas e neofascistas. Os ataques, em alguns casos, foram comentados em grupos de WhatsApp, na rede oculta da internet. E um trabalho sofisticado de inteligência por parte das polícias poderia ter desmontado esses grupos e afastado essa violência desmedida também das nossas escolas. Esse é que deve ser a preocupação central, eu acho que hoje, do Brasil para enfrentar esse fenômeno. Fazer um trabalho de inteligência para localizar os perfis e os núcleos de organização fascista no país, na maior parte deles, compostos, como eu disse, por homens que têm um perfil de masculinidade muito frágil, muito tóxica, e que têm propagado esse tipo de ameaça que vai desde, às vezes, a invasão das escolas para fazer suásticas nazistas, ameaçar a realização desses crimes, até a sua concretização, como a gente tem percebido de forma tão violenta. Eu sei, gente, que é difícil uma coisa que produz tanta dor na sociedade ser explicada. Eu não acho que o que aconteceu em Blumenau é explicável. É inexplicável mesmo. É inexplicável. É uma dor profunda com o que aqueles pais e aquela sociedade viveu. Mas, quando não se trata de um fenômeno isolado, ele começa a se revestir enquanto um fenômeno que vai se repetindo, a gente precisa olhar para ele com mais cuidado, com mais cautela. Assim como a violência contra a mulher não pode ser entendida quanto um fato isolado de um homem agressor, ela é entendida enquanto um fenômeno social que vem do machismo, que vem do patriarcado, também o ataque nas escolas hoje, infelizmente, no Brasil, não pode ser desassociada do fenômeno do masculinismo e do fascismo e do crescimento das células fascistas. E é isso que nos preocupa de maneira tão central hoje, para que a gente consiga desenvolver uma tecnologia no Brasil, principalmente dentro do Ministério de Justiça, que coloque mais recursos na prevenção, no ataque aos crimes cibernéticos, na infiltração, inclusive, de agentes de inteligência dentro desses grupos para poder mapear esses ataques. E não só o trabalho da segurança, mas o trabalho também de pensar qual tipo de adoecimento, quais adoecimentos que a nossa sociedade vem alimentando e como a gente pode enfrentá-los. Onde o fenômeno do fascismo e o fenômeno do masculinismo têm crescido a ponto de se transformar em um fenômeno social que ataca diversas formas da nossa vida social até chegar dentro das escolas. Esse é o primeiro assunto que eu queria trazer para esse plenário aqui hoje. Mas eu não venho só falar sobre isso, eu venho falar sobre um outro aspecto do que eu entendo enquanto violência política. Porque hoje eu não consigo compreender o fenômeno de ataques e ameaças às escolas como algo que não seja violência política. Porque a violência política não pode ser compreendida só enquanto uma violência que acontece dentro do espaço institucional. Ela é uma violência que causa uma sensação, uma modificação na sociedade que também se relaciona com os fenômenos da política. E enfrentar a violência política tem sido um dos desafios principais da construção do nosso mandato, mas também de outros mandatos que reivindicam a construção do campo democrático, feminista, antirracista no nosso Brasil. E aqui na nossa cidade, no nosso estado, nós tivemos duas vitórias recentes muito importantes contra o fenômeno da violência política. A primeira delas, eu comentei ela na Comissão de Direitos Humanos, foi a anulação da chapa do PRTB das eleições de 2020 pela violação das cotas de gênero, que são uma conquista fundamental das mulheres que hoje, estando subrepresentadas na política, a gente não representa nem 20% dos parlamentos, temos nos movimentado para garantir que mais mulheres ocupem os espaços da política. As cotas de gênero fundamentais têm sido burladas por diversos partidos políticos, mas aqui em Belo Horizonte aconteceu de forma muito escancarada, que as pretensas candidatas do PRTB não utilizaram um real sequer, não fizeram campanha e não tiveram um... Teve uma que não teve nem um voto, nem ela mesma votou nela própria, nem a candidata votou em si própria. Então, eram candidatas laranja, candidatas fake, o que leva à compreensão pelo TSE, compreensão já finalística, depois disso cabe recurso só para o STF, de que toda a chapa e toda a votação da chapa proporcional dessa coligação teria que ser anulada. Não foi a primeira decisão como essa no Brasil, mas ela gera um precedente muito importante. E aí eu comento duas coisas. A primeira delas é que fazia parte dessa chapa um dos deputados federais, que antes, enquanto vereador, dizia que eram as mulheres trans que queriam ocupar e roubar o lugar das mulheres na política. E olha que ironia. Foi a chapa dele, chapa fraudulenta, é o início da carreira política do Nicolas Ferreira, fraudulento, que tentava roubar o lugar das mulheres na política. Olha que ironia. Foi muito importante a decisão do TSE, embora eu entenda que ela deveria ter sido mais rápida, porque o mandato que esse hoje deputado, antes vereador, exerceu, não vai devolver o salário dele, não vai devolver o estrago que ele fez na cidade de Belo Horizonte, e nem as violências que perpetuou. Entre essas violências, eu queria citar mais uma que gerou uma tripla denúncia do Ministério Público na última semana, que foi a tentativa... Tentativa não, né? A violência contra uma jovem trans de 14 anos que utilizava um banheiro de uma escola particular, o Colégio Santa Maria, aqui em Belo Horizonte. O então vereador Nicolas incitou nas suas redes sociais de vereador a sociedade a se insurgir contra essa jovem e contra a escola, colocando uma criança de 14 anos numa situação constrangedora, de violência, de risco, e colocando a escola também numa situação de risco. Isso levou a que, no mesmo dia, eu, junto com a também vereadora Isa Lourença, tenhamos entrado com uma representação no Ministério Público que foi acolhida. Foi acolhida e agora há três promotorias. A promotoria da saúde, a promotoria da infância e da adolescência, e a promotoria de direitos humanos, denunciaram Nicolas Ferreira pela sua violência dentro do espaço político, enquanto vereador, colocando ali três pedidos centrais. Que ele perca o seu mandato, que ele se torne inelegível e que ele pague uma indenização de pelo menos 150 mil reais à sociedade. Essa é uma atitude histórica do Ministério Público. É histórica porque ela diz que a chamada imunidade parlamentar, liberdade de expressão, ela não pode estar a serviço do acometimento de crimes. O que eu acabei de escutar agora há pouco, no plenário aqui dessa Assembleia Legislativa, por parte de outro deputado, que, inclusive, era o candidato a prefeito dessa chapa do PRTB, que foi anulada, bom lembrar, não é? Ele é o candidato da chapa laranja, veio aqui cometer transfobia. Transfobia, mais uma vez, criando essa falsa ideia de que são as mulheres trans que apresentam algum tipo de ameaça às mulheres. Não. Ameaça às mulheres acontece com o fenômeno da masculinidade frágil, da masculinidade tóxica, do fascismo. São esses fenômenos que levam os partidos, inclusive, a instrumentalizarem as mulheres dentro de candidaturas laranja. E é por isso que eu considero que essas duas decisões, primeiro do TSE e depois as denúncias do Ministério Público, elas são importantes e deveriam ser trazidas aqui também à Assembleia Legislativa, para que a gente reflita sobre o espaço de democracia que a gente quer criar e quais os instrumentais que nós temos para fazer com que esse espaço de democracia valha. nós estamos aqui esperando a operação da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa, que começa a operar, inclusive, minha companheira, Maquiael Evaristo vai fazer parte. Mas é importante dizer que, além da Comissão de Ética, hoje o Ministério Público não acha que a liberdade de expressão pode servir para cometer crimes, que a imunidade parlamentar é absoluta e pode servir para cometer crimes, e, por isso, denunciou o Nicolas Ferreira. Queria dizer aqui para outros deputados também dessa Assembleia que têm cometido crimes nas suas falas, que providências serão tomadas. Providências serão tomadas porque não é possível que a gente transforme o parlamento num espaço de propagação de uma cultura de violência política, de uma cultura de masculinismo, de uma cultura do fascismo. Esses fenômenos não são danosos apenas para nós, deputadas, que trazemos diversidade para o espaço por sermos mulheres, mulheres negras, mulheres LGBT, mulheres de diversos tipos. Isso apresenta uma ameaça para a sociedade, porque o discurso que a gente fala aqui e que é transmitido para toda Minas Gerais influencia jovens, influencia pessoas e depois a gente assiste a nossa sociedade virar palco de um fenômeno tão triste como é hoje o massacre dentro das escolas. É isso. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Bela Gonçalves. Agora a palavra com o deputado Leleco Pimentel. A palavra com o deputado Leleco. Nossa saudação de boa tarde a todos e todas. Eu sempre faço isso com alegria, porque a gente sabe que as palavras edificam ou destroem a política. ela nos permite trazer para que as pessoas possam compreender o papel do parlamento, as nossas oportunidades de construção deste espaço. Além do diálogo, nos é exigida a ética com que a gente também leva aos testemunhos da vida. É diferente quando alguém só diz e não segue o que diz. Isso nós chamamos de incoerência. E quando nós chamamos as pessoas a perceberem que o seu testemunho deve reservar luz à sua palavra, a gente percebe que as pessoas passam a ter maior compromisso com o que dizem. Por isso, deputada Bela, faço questão de parabenizá-la por trazer um dos temas mais sensíveis da política, que é o tema das eleições. Porque se nós temos uma afronta ao sistema eleitoral, como aqueles que queriam a urna de papel para poder verificar a cédula, se aquele seu mandatismo, seu coronelismo pudesse verificar se alguém votou ou não, a gente percebia que esta era uma forma de voltar ao passado. E claro que volta, professor Betão. Porque a gente teve práticas do coronelismo e a gente acabou de assistir no último período o mandonismo retornando num cavalo agalopante daqueles dos tempos dos coronéis. Eu queria lembrar que os 100 dias de governo Lula nos permitiu ver a expressão do amor que venceu o ódio. Porque nós, além de ter vencido os terraplanistas, além de ter vencido aqueles negacionistas que não se vacinaram, há poucos dias eu denunciava, gente que não confia em máscara e vacina, vir para o plenário com máscara e as máscaras sempre caem. É por isso que, deputada Bela, quando vossa incelência, eu falo assim brincando um pouco com o jargão do nosso querido cantor popular, que é lá para aquele vale do Mucuri, que é expressão da nossa cultura, eles, tanto o Farinhada quanto o nosso querido cantor popular, dizia, vossa incelência, na incelência maravilha de sua palavra, pôde nos descrever como é que as pessoas desrespeitam não só o processo eleitoral, a legislação, mas desrespeitam a mulher. Chama-se candidatura ficta, laranja. E esta condenação está estampada para que todos possam ver. É verdade que, se a justiça viesse mais rápido, num cavalo mais agalopante, como a fake news que eles fazem, a gente não teria a eleição daquele que, no outro dia, se chamou Nicole para poder desrespeitar as mulheres. Eu quero, contudo, trazer aqui algumas palavras em relação a esses 100 dias de governo do presidente Lula. Olha, além de retomar um arcabouço da participação popular, que se deu num desenho, até do Fórum Interconselhos, que já havia sido planejado, e hoje, tendo à frente da Secretaria Nacional de Participação Popular, o companheiro, o ex-deputado federal Renato Simões, e tendo também a companhia da nossa mineira querida advogada da Renap, que é a Rede de Advogados Populares, a Marcilene Ferreira, estão trabalhando para que a gente tenha o debate sobre o planejamento das ações governamentais, o chamado PPA, para o próximo quadriênio e que terá a participação popular via conselhos e conferências para que possa ter um orçamento adequado às realidades da retomada de políticas públicas no Brasil. Isso será feito, deputado doutor Jean, aqui na Assembleia Legislativa, com a presidência e as comissões, deputada Leninha, tendo que evocar o Seminário Nacional do PPA para a Assembleia Legislativa, uma vez que Minas tem o único governador que se negou a participar do Seminário Nacional, etapa importante para que a gente tenha um plano plurianual participativo no governo federal. E assim nós o faremos. Aqui os membros da Comissão de Participação Popular, doutor Jean, aqui também o Ricardo Campos, se somam junto comigo e com o Marquinhos Lemos, para que a gente possa trazer esses seminários e que dê luz também para os debates no orçamento de Minas Gerais. Eu vim de Ouro Preto nesse final de semana, doutor Jean, e eu quero trazer aqui graves denúncias. Primeiro, na quarta-feira da semana passada, foi convocada na Câmara Municipal de Ouro Preto uma audiência pública para que o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável pudesse ali trazer as suas reflexões. A lei é de 2006. Nunca teve posse um conselheiro do Conselho. E olha que Ouro Preto é uma cidade que, embora para as imagens do exterior e para o turismo vendam uma riqueza, nós constatamos, deputado Cristiano, que dos 75 mil habitantes, Ouro Preto tem, em estado de extrema pobreza, 11 mil e 600 habitantes. Imaginem, nós estamos tratando de uma cidade que não deu posse ao Conselho, em que as entidades tricentenárias é que cuidam daqueles que passam fome. Se você vai no Lar São Vicente, quem cuida é os vicentinos. Se você vai cuidar de quem passa fome, é a pastoral da criança. Se você vai cuidar das entidades, você vê que elas buscam na solidariedade e também no amparo de uma legislação que ainda é muito parca, é muito frágil para poder dar cabo da tarefa de matar a fome. Então, eu quero parabenizar a presença também do nosso conselheiro nacional, o Lelinho, o Hélio do Bonomo, que, além de representar a UFOP, é do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. E eu e o Padre João pudemos, juntos, também participar dessa audiência que durou cerca de cinco horas na Câmara de Ouro Preto. As constatações são graves. Por isso, a primeira delas, um dos maiores elementos a causar a insegurança alimentar, deputado Cristiano, é a falta de acesso à água de qualidade, em quantidade e com tarifa justa. Pasmem, se você não tem direito à água, você não tem direito ao alimento, você não tem direito à sepsia do seu corpo, você não tem direito à saúde. Portanto, um dos elementos que causa a maior insegurança alimentar está sendo constatado na cidade de Ouro Preto como causador, primeiro, da insegurança alimentar. Eu que fui fazer visitas logo na quinta-feira, no bairro Novo Horizonte, onde mais de 30 famílias tiveram a água cortada pela empresa Sane Ouro, pude constatar que casal, que vivem com mais duas pessoas em casa, tem a conta de R$ 563,00, um salário mínimo, onde o custo com os medicamentos ultrapassa R$ 800,00. Nessa matemática, deputado Cristiano, não tem um centavo para colocar um quilo de alimento sequer na dispensa. Falar de dispensa na casa dos pobres é dizer de um lugar que não existe, as latas estão batendo. Antigamente, deputado Aleninha, a gente via passar pelas ruas as pessoas pedindo de tal forma que levava um copo, batia na porta de sua casa e pedia um copo de arroz, um copo de fubá, um copo de café. Já não se via isso há quase 20 anos no Brasil, desde o advento do governo Lula no ano de 2002, com sua aposta em 2003, que o combate à fome foi, com certeza, prioridade para aquele governo que nós até hoje sabemos fez a marca histórica da transição da fome do Brasil. Mas a fome voltou e as pessoas voltaram, Cristiano, a pedir o copo de óleo, um pouquinho de arroz no resto de saco, um pouquinho de fubá para poder matar a fome do dia. Isso, se a gente fizer um paralelo, é o mesmo que foi feito com os estoques nacionais. Hoje, o Brasil não tem estoque nacional de arroz, de feijão e das proteínas necessárias para um dia, para um dia sequer para matar a fome do Brasil. E nesses 100 dias de governo, nós vimos o governo Lula não só aumentar os valores do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, nós vimos também o Cade Único voltar a ser exercido para que as famílias do Bolsa Família, agora tendo 150 reais a cada pessoa, porque era injusto que um núcleo familiar que tinha cinco, seis pessoas recebesse o mesmo que um núcleo familiar monoparental de uma só pessoa. É por isso que, ao fazer o paralelo com essa retomada do Conselho em Ouro Preto, quero parabenizar o secretário Edivaldo Rocha, que se fez presente, também o Victor, que está cuidando dentro da Secretaria de Assistência Social, para esta chamada, para que em dois meses nós tenhamos, então, o Conselho de Segurança Alimentar, que vai organizar políticas públicas importantes, seja da agricultura familiar, que produz alimento, e que hoje, na cidade de Ouro Preto, doutor Jean, nós tivemos emenda do deputado Padre João que comprou caminhão exotérmico que busca os produtos da agricultura familiar de Ouro Preto e trazem para Belo Horizonte, mas, se a gente não tem o Conselho de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável, nem o Instituto Federal, nem a Universidade Federal de Ouro Preto, que tem mais de 10 mil alunos, terão como prioridade a aquisição desses alimentos por meio da agricultura familiar. Parabenizar a Cooperativa de Agricultores de Santa Rita de Ouro Preto, que também inaugurou a sua cooperativa, a sua sede no Distrito de Santa Rita, podendo agora, além de levar o alimento de qualidade, poder concorrer nesses espaços que são hoje objetos da lei para que a gente traga a segurança alimentar. É claro que, ao invés de machadinhas e morte nas escolas, como estamos vendo, nós temos que incentivar, deputada Bela Gonçalves, é que cada escola garanta aos professores, funcionários e também aos alunos que tenham, no mínimo, duas refeições dentro da escola no período em que estiverem, ou se puderem implementar, na verdade, o período integral. Porque a FAO, que é também uma organização da ONU, já apontou que o Programa Nacional de Alimentação Escolar foi quem deu conta de segurar milhões de brasileiros com aquela alimentação tão importante. Então, parabenizar esta proposta de instalação do Conselho em Ouro Preto. E aqui quero trazer também a oportunidade criada pelo vereador Curuzu na Câmara, outros vereadores fizeram presentes, Renato Zeroastro, a vereadora Lília Albuquerque, para que somem esforços e que essas 12 mil famílias de Ouro Preto possam ter de imediato, não só o cartão que o secretário de assistência demonstrou, para que a pessoa tenha dignidade na compra, mas que garanta que 100% dessa compra seja da agricultura familiar. Nós produzimos de tudo, desde a batata, desde as leguminosas, desde as foliosas, nós produzimos até cereais. Eu posso até dizer que o município de Ouro Preto tem até produção de oliveiras, que produzem a azeitona. Por isso, nós podemos buscar esse reforço, trazendo recurso para que o Conselho consiga fazer a articulação das políticas, consiga promover a participação popular. E que Ouro Preto, uma cidade que se encanta em dizer que é patrimônio da humanidade, traga o seu maior patrimônio, que é o povo, para a humanidade, dentro das políticas públicas. Nesse sentido, a minha fala de hoje é para parabenizar também aqueles que estão se somando no esforço de combater a fome. Enquanto a gente ouve assuntos que não têm nada a ver com a vida no dia a dia, a gente precisa lembrar daqueles e daquelas que padecem de fome. E, por fim, enquanto nós não trouxermos para a realidade de políticas públicas o turismo de base, como a sustentabilidade na agricultura, no planejamento, na inclusão dos distritos, dos povoados, a gente não vai ter um turismo que possa substituir essa matriz que traz a morte, que é a matriz da mineração. Que Ouro Preto entenda, na sua realidade, que a sua maior riqueza será o turismo de base, calcado no fortalecimento das associações, das cooperativas, do artesanato, da beleza, do prazer de comer, de rezar e no prazer de receber e acolher a todos. Que Ouro Preto possa combater a fome e trazer para a inclusão da sua economia, no turismo de base, os desempregados. Aqui fica esta fala para que Ouro Preto, os governantes, a Câmara e todas as instituições se somem no combate à fome. Obrigada, deputado Leleque Pimentel. Agora, com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Pode me suscitar, fica à vontade. Eu tomo água e deixo um para o seu. Boa tarde, excelentíssima senhora presidenta, nossa companheira Leninha, uma boa tarde, excelentíssimos senhores deputados, senhoras deputadas, e uma boa tarde a todo o povo mineiro que nos assiste pela TV Assembleia e também nos acompanha pelos canais de mídias sociais. Como nós temos feito desde a nossa posse, do nosso espaço aqui nesse parlamento, um espaço de fiscalização, de acompanhamento das ações de políticas do Estado, hoje eu quero aqui falar da grande sorte da Loteria Mineira para os Amigos do Rei. É escandaloso, é imoral e é uma afronta a todos nós e a todo o povo mineiro. Um contrato realizado para exploração de apostas da Loteria Mineira, realizado entre a Loteria Mineira e o consórcio Intralote, por uma bagatela de 460 milhões de reais, isso mesmo, doutor Jean, 460 milhões de reais por seis anos, que já está em seu quinto aditivo e que era improrrogável. Não é mais. Foram liberados mais três anos. O governo do Estado prorrogou um contrato que não havia sido licitado há mais de cinco anos, por mais três anos, promovendo aí uma grande bagatela da sorte. Assim, foi prorrogado, sem licitação, um contrato de meio bilhão de reais, cheio de irregularidades e o governo Zema fazendo cara de paisagem. Desde 2010, quando ocorreu, o primeiro contrato já causava estranheza algumas conduções no processo. Divergências diversas. E há tempos, a imprensa mineira vem denunciando essa grande parceria do governo do Estado com a Intralote. E nós, provocados pela sociedade que joga, que aposta ou pelo cidadão comum, não podemos deixar de trazer aqui essa denúncia. Ano passado, foi prorrogado, sem licitação, sem discussão política, sem discussão com os participantes da rede de jogos ou com a sociedade mineira, o quinto aditivo de um contrato da Loteria Mineira com a Intralote. Logo em seguida, o que é de mais impressionante, uma empresa que tinha um capital declarado de mais de 220 milhões de reais, foi adquirida, foi vendida por apenas 4 milhões de reais, menos de 2% tendo o valor pago pelo valor do capital da empresa. Uma compra bem desconecta ou de muita sorte mesmo. Além disso, chamou a atenção também um fato muito interessante, que o novo proprietário, ao criar a Intralote, ele declarou ter um capital social de, no máximo, 100 reais à época da criação da Intralote. Ou seja, uma empresa com capital de, no máximo, 4 milhões de reais, assumiu uma licitação no Estado de 460 milhões de reais há seis anos atrás, e isso ter sido prorrogado por mais cinco anos, e agora o governo, que fala que é um governo eficiente, promover uma prorrogação por mais três anos, sem promover a licitação, sem promover a ampla concorrência e o debate com a sociedade mineira naquilo que tem que ser feito. Muita coisa tem que ser explicada. E aí, junto a alguns colegas, junto aos novos parlamentares dessa Casa, nós apresentamos uma representação junto ao Tribunal de Contas do Estado contra essa licitação realizada para a exploração de jogos online da Loteria Mineira, que teve, por uma grande coincidência, o consórcio Intralote vencedor e prorrogado o processo por mais três anos. Nos processos, deputado Leleco, diversas aberrações foram encontradas. A ampliação ilegal e inconstitucional do contrato, aumentaram o objeto do contrato, simplesmente aumentaram. O dever da licitação foi completamente violado. Como se não bastasse, ainda foram incluídas novas modalidades de jogos nesse contrato. E, gentilmente, o governo de Minas Gerais terá uma perda de arrecadação com a outorga dos jogos aos amigos. Será, no mínimo, 50 milhões de reais que deixarão de entrar nos caixas do governo do Estado para promover a seguridade social, o esporte, o lazer, como é proposto a finalidade da Loteria Mineira. E tem também esse prejuízo com a seguridade social de um Estado que fala que tem que fazer o regime de irregularidade fiscal para poder tornar viável as aposentadorias dos servidores, a condição de crescimento do Estado, mas nega a receita com essa fraude, com esse indício de irregularidade da Loteria Mineira. Eu não estou falando aqui de pouca coisa. O mercado dos jogos e apostas vistuais no Brasil, ele é o que mais cresce no mundo inteiro. Só para vocês terem ideia, a previsão de faturamento com jogos eletrônicos no Brasil, com apostas eletrônicas no Brasil para o ano de 2023 passa da casa dos 13 bilhões de reais. E só para termos a noção de valores, além dos valores que o concedente pode receber com autorga, ainda terá as receitas vindas em decorrência da arrecadação da tributação. Só para vocês terem a noção, por fim, o Ministério da Fazenda, que é o órgão que deverá e deve reger as regras sobre jogos eletrônicos no Brasil, espera receber entre 6 a 20 bilhões por ano com apostas esportivas. Bilhões. Então, nós vemos aqui que o orçamento do Estado foi fechado esse ano, deputado Leleco, com déficit de 3 bilhões e meio de reais. E, atualmente, as empresas que exploram apostas esportivas no Brasil movimentam valores astronômicos. Então, eu creio que a arrecadação que deixaremos de ter no Estado de Minas Gerais poderia ajudar muito, ajudar a diminuir o déficit orçamentário, ajudar a combater as desigualdades sociais, na promoção de política pública, enfim, mais, e principalmente no combate à fome e à pobreza. Mas o que nós vemos aqui é os amigos do rei, do rei beneficiado mais uma vez. Temos de colocar aqui também que, até hoje, a competência para legislar sobre jogos e loterias sempre foi da União, e a União que regulamenta as apostas. Então, o Estado não pode legislar naquilo que não é da sua competência. E, quando vem a Loteria Mineira e lança jogos eletrônicos e, mais ainda, jogos não regulamentados e não concessionários, o próprio Estado está fraudando ele mesmo. É de muita estranheza uma empresa no exterior que está disposta a pagar a tributação para exploração de jogos no Brasil e nós temos aqui amigos do rei terem seus contratos aditivados meramente porque não tivemos condições de se realizar a época, porque aqui nós não estávamos, deputado Neleco. E, desde quando, nós estamos aqui junto com o nosso Bloco Democracia e Luta, nós temos trazido a toda a população mineira a realidade do Estado de Minas Gerais, um Estado que faz um contrato da sorte da Loteria Mineira. São muitas irregularidades no contrato. Apareceu um aditivo que simplesmente estende o objeto licitado. Foi incluído no objeto uma modalidade de jogo que supera o montante de todo contrato licitado. Uma licitação de 460 milhões já é um absurdo, quase meio bilhão de reais. E aí o Estado vai lá, coloca uma modalidade de jogos também não compatível com o valor superior ao valor da licitação inicial, doutor Jean. Então, nós fizemos um pedido ao Tribunal de Contas para que suspendesse esse processo e para que tomasse providências para que o Estado não dê seguimento naquilo que é danoso ao Estado e que nós possamos debater aqui na Assembleia o real papel da loteria mineira e que possamos mais ainda tudo aquilo que for de interesse coletivo da população mineira que seja contratado de forma lista com licitação, com pregão eletrônico, com divulgação, com debate sobre as ofertas. A tramitação do processo nem precisou passar pela advocacia geral do Estado para ter sua prorrogação deferida. Diante de tudo que coloquei aqui, nós estamos lutando pela sustração imediata dessa portaria. Então, o nosso pedido do governador é que antes de que nós necessitemos levar esse processo para o Ministério Público, que o governo do Estado tome as providências e suspenda imediatamente essa irregularidade. É uma falta de moralidade. Então, que isso seja suspenso para que nós não precisamos ingressar com a ação da Justiça pedindo tamanha morosidade. por fim, eu venho aqui, deputado Neneco, solicitar dos novos deputados o apoio para que juntos ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas nós possamos agir de tal forma a não permitir que essas irregularidades continuem na Loteria Mineira e que se é de interesse do povo que haja jogos e apostas eletrônicas, que elas sejam feitas da forma lista, da forma regulada e que mais ainda, que haja tributação para poder apoiar o esporte, apoiar a juventude, apoiar a seguridade social e, principalmente, o combate à desigualdade e o enfrentamento da fome e da pobreza. Então, esses são os nossos pedidos. Solicitamos também que a Loteria Mineira seja intimada a informar qual a garantia contratual prestada pela Intralote e que todos os interessados fiquem cientes desse caso. Nós queremos que o nosso Estado, que fala que é um Estado eficiente, prove praticando os nossos pedidos, prove cumprindo as determinações apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado e também, conforme tem sido anunciado pela imprensa, pela imprensa mineira nos últimos dias e que nós trazemos aqui nessa tribuna. Tenho dito, presidenta. por fim, quero aqui, ao mesmo tempo, tenham dito sobre a Loteria Mineira que nós não podemos deixar esse caminho aqui. Por fim, eu não poderia deixar aqui, presidente Cristiano, presidente do nosso grande Partido dos Trabalhadores, deixar de trazer também a nossa moção pelos 100 dias de governo do presidente Lula. 100 dias de governo que muito nos orgulha de vermos que aquele governo que nós sonhamos e elegemos junto com a classe trabalhadora está construindo um governo que será para todos e para todas. Em 100 dias do governo do presidente Lula, nós podemos ver a volta do programa Bolsa Família, que está trazendo mais dignidade, mais emprego, mais renda para a população brasileira, a volta do programa Mais Médico, que visa colocar o atendimento de saúde à população que mais precisa nos grotões de todo o país, em especial do nosso Estado. Em breve, teremos o anúncio do programa Luz para Todos, que vai voltar a dar garantia de moradia na zona rural e nas comunidades tradicionais à população que hoje não consegue ter energia porque o governo do Estado não garante a condição através da CEMIG como forma de querer sucatear essa empresa mineira cada vez mais. É uma alegria imensa poder saber, nosso líder, doutor Jean, que os 100 dias de governo do presidente Lula muito nos honras, porque em apenas 100 dias já foram feitas muito mais ações do que nos últimos seis anos de desgovernos que o povo brasileiro sofreu com aquilo que nós passamos aí. Então, eu venho aqui trazer a nossa alegria ao povo brasileiro e ao povo mineiro, com a esperança de que é apenas o começo e que em breve, com o programa de aquisição de alimentos, com o programa Luz para Todos, com a retomada do programa de cisternas, de barraginhas, do Água para Todos e com mais ações para gerar emprego e renda, nós poderemos ver um Brasil melhor e um Estado de Minas Gerais melhor para se viver. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada, deputado Ricardo. Com a palavra o deputado Eduardo Azevedo. Com a palavra o deputado Eduardo Azevedo. Na sua ausência e não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. decisão da presidência. A presidência, no uso de suas atribuições e tendo em visto atípico volume de proposições apresentadas no início da legislatura, reitera entendimento adotado por meses anteriores e decide que, no período de 60 dias contados da leitura desta decisão, não serão recebidos requerimentos solicitando perda de prazo pela Comissão de Constituição e Justiça para que a referida comissão possa se manifestar sobre as matérias sem comprometer o desempenho de suas atribuições. Decisão da presidência. A presidência, nos termos do inciso segundo do artigo 173 do Regimento Interno, determina a anexação do projeto de lei nº 132 de 2023 do deputado doutor Jean Freire ao projeto de lei nº 14.000 de 2023 do deputado grego da Fundação por guardarem semelhança entre si. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos dos números 899, 900 e 908 a 910 de 2023 da Comissão de Direitos Humanos, 914, 920 e 955 a 957 de 2023 da Comissão de Segurança Pública, 928 de 2023 da Comissão de Minas e Energia, 971 de 2023 da Comissão de Saúde. Publique-se para os fios do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicações. do deputado Ulisses Gomes, líder do Bloco Democracia e Luta, indicando os membros suplentes das seguintes comissões permanentes. De Administração Pública, deputada Ana Paula Siqueira, suplente do deputado Professor Cleito. De Cultura, deputada Bela Gonçalves, suplente da deputada Macaé Evaristo e deputado Leleco Pimentel, suplente da deputada Lohana. De Desenvolvimento Econômico, deputada Macaé Evaristo, suplente da deputada Ana Paula Siqueira. De Direitos Humanos, deputado Cristiano Silveira, suplente do deputado Betão. De Participação Popular, deputada Bela Gonçalves, suplente do deputado Ricardo Campos. Deputada Beatriz Serqueira, suplente do deputado Doutor Jean Freire. E deputada André Jesus, suplente do deputado Leleco Pimentel. E do Trabalho, a deputada Macaé Evaristo, suplente do deputado Celinho Citrocel. Comunicações. A Comissão de Direitos Humanos comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião ordinária de 5 de 4 de 2023. Ciente, publique-se. Pela ordem, presidente. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento número 632, 634 de 2023, do deputado Rodrigo Lopes, solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de leis no 3.649 de 2022, 31, 3.128 de 2021. Requerimento número 639, 640 e 818 a 822 de 2023, da deputada Maria Clara Marra, solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de leis número 2.865, 3.297 de 2021, 3.925, 3.538 e 3.563 de 2016, 4.554 de 2017 e 5.104 de 2018. requerimento número 699 de 2023, da deputada Leninha, solicitando o desarquivamento do projeto de leis número 2.641 de 2021, requerimento número 792 a 799, 801 e 804 de 2023, do deputado Tiago Cota, solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de leis número 4.033, 4.022, 4.021, 4.020, 4.019, 4.018, 4.017, 3.690, 3.675, 3.660 de 2022 e requerimento número 823 de 2023, do deputado Coronel Sandro, solicitando o desarquivamento do projeto de leis número 2.714 de 2021. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32º do artigo 232 do regimento interno. Requerimento número 852 de 2023, do deputado Coronel Henrique, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 3009 de 2021, que se encontra anexado ao projeto de lei 2.695 de 2021. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno. Decisão da presidência. A presidência tende em vista o desarquivamento do projeto de lei 3.563 de 2016, do deputado Deiró Marra, determina nos termos do inciso 2º do artigo 173 do regimento interno, sua anexação ao projeto de lei 2.694 de 2021, do deputado João Leite, por corradarem semelhança entre si. Decisão da presidência. A presidência não usa suas atribuições, reforma de espaço anterior, e determina que seja o projeto de lei 286 de 2023 do deputado Coronel Henrique desanexado do projeto de lei 2.695 de 2021 do mesmo autor. Sendo assim, a presidência encaminha o projeto de lei 286 de 2023 às comissões de justiça, de agropecuária e de educação para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno. Questão de ordem com a palavra o deputado doutor Jean Freire. Muito obrigado, deputada Leninha. Com grande pesar que eu comunico aos colegas deputados e deputadas, já deve ser do conhecimento de muitos e muitas, o falecimento da senhora Maria José de Lima Virgílio, mãe do nosso companheiro professor Neivaldo, que é um grande companheiro correligionário nosso, foi vereador em Uberlândia, foi secretário de governo no governo Pimentel, da Secretaria da Desenvolvimento Agrário e deputado aqui junto conosco. Então, gostaria de pedir um minuto de silêncio em memória à dona Maria José de Lima Virgílio. É regimental, um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, o deputado Bruno Wengley. Senhor presidente, pedi a palavra porque a deputada Bela Gonçalves subiu à tribuna mais uma vez para atacar o deputado Nícolas Ferreira, como já tinha feito na Comissão de Direitos Humanos. Aliás, a deputada Bela deve ter alguma fixação com o Nícolas, que não para de falar nele, dizer que ele é uma fraude, que isso, aquilo. E volto a repetir, o Nícolas que não usufruiu de nenhum voto da chapa do PRTB porque ele bateu o quociente eleitoral. Ele deixou votos para aquela chapa de vereadores como deixou votos agora na chapa de deputado federal, o deputado federal mais votado da história de Minas Gerais e o deputado federal mais votado do Brasil. Citou aqui também a minha candidatura a prefeito que fui o candidato a prefeito daquela chapa que elegeu o Nícolas com muito orgulho e sem nenhum segundo de televisão, sem participar do debate, fiquei em segundo lugar na eleição para prefeito em 2020, inclusive à frente da candidata do PSOL. que tinha tempo de televisão e participação no debate e ainda emendou aqui a sua fala dizendo que eu vim aqui nesse plenário cometer transfobia, que eu estava passando a falsa ideia de que as mulheres trans querem ocupar os espaços das mulheres. Ora, tudo que eu trouxe aqui nesse plenário são fatos, eu não trouxe nenhuma invenção não, é ou não é fato que a Alana McLellin, um atleta transgênero, já serviu o exército norte-americano como homem e que hoje está nocauteando e finalizando mulheres biológicas no MMA? É ou não é fato que Rachel McKinnon, que era um ciclista da categoria masculina que não chegava nem ao pódio, hoje é campeão mundial na categoria feminina? É ou não é fato que o William Thomas, que estava na posição 442 no ranking masculino de natação, hoje é campeão absoluto nas categorias femininas? Ora, a verdade não se importa com os sentimentos dos deputados, não, a verdade ela é uma só. Devo ser eu que estou entrando nas categorias femininas e pegando todas as medalhas e tirando os espaços das mulheres. Agora, realmente, deve ser muito doloroso para alguns da esquerda aceitar que o Nicolas é o deputado federal mais votado da história de Minas Gerais, que eu sou o deputado estadual mais votado da história de Minas Gerais e que a gente tem toda a legitimidade para defender as posições que nós fomos eleitos para defender. E nós vamos continuar levando a verdade e defendendo as mulheres de verdade, tanto aqui na Assembleia como na Câmara Federal. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Bruno Engel, pela ordem, deputado Leleco Pimentel. deputado Bruno Engel, faço questão de citá-lo pelo nome, porque a minha colega Bela Gonçalves não se encontra no plenário. Mas ela não disse nenhuma inverdade. Ela disse que a condenação pela justiça eleitoral se deu pela utilização de candidaturas de mulheres laranjas, tendo, inclusive, uma delas nem ter computado o voto e que isso configura para a legislação eleitoral candidatura ficta. Isto não é motivo para vir aqui e dizer com uma expressão sexista, talvez diferente da que o senhor usou, sexista, de que alguém mantém em relação ao outro alguma posição em relação à sua sexualidade. Eu estou dizendo aqui com as palavras talvez que sejam mais compreensíveis para o senhor, de que não houve nenhuma ofensa quando a deputada Bela Gonçalves utilizou-se deste parlamento para poder pronunciar o que é fato. Todos podem procurar. O deputado Nicolas e a sua chapa estão envolvidas e foram julgadas diretamente pelo Supremo Tribunal Eleitoral tendo utilizado candidaturas fictas. Foi isto. Agora, eu gostaria de dizer para o senhor com todo o respeito que tendo sido o segundo colocado na votação o voto do senhor e o meu que tive apenas 43.143 votos tem o mesmo peso. O voto do Nicolas que teve 1 milhão e 500 mil votos tem o mesmo peso daquele último que entrou. Então, não é de bom alvitre, não é de bom costume, nem de boa educação colocar no peso dos outros aquilo que te coloca diferente quando aqui dentro do parlamento o voto é igual. Então, eu utilizo dessa palavra para dizer ao senhor que na hora do voto eu quero ver se haverá diferença. O voto do senhor e o meu. Eu te garanto que haverá, porque eu não voto aqui pela morte. Eu não voto aqui e nem coloco a minha palavra para julgar e matar alguém e também sempre que o fizer farei para combater a ideia daqueles que infelizmente propagam violência e é por isso que as escolas estão sendo hoje atacadas com machadinhas e com armas porque as pessoas acham que a índole do outro é só olhar pela fronte, pelo semblante. Mas eu lhes digo há muitos, há muitos daqueles que estão sob pele de cordeiro mas trazem o mal dentro de si. Portanto, o armamento ele é uma condição de violência para a comunidade, para a sociedade como um todo. Por isso, eu combato a sua ideia, o respeito, mas não há que trazer aqui em verdade. E eu disse diretamente para o senhor, deputado, e respeito a sua palavra mas não respeito as ideias que o senhor colocou aqui porque não são verdadeiras. A deputada Bela apenas disse que o partido e o candidato foi condenado por utilização de candidaturas fictas e utilizando-se assim das mulheres para poder chegar ao poder. Artigo 64, senhora presidente. Obrigada, deputada Leleco. Deputado Bruno, eu estou aqui lendo a resolução, é claro, o deputado citado em pronunciamento para a defendência de acusação, a própria conduta ou contradizer o que ele tenha sido indevidamente atribuído como opinião pessoal. Eu fui citado nominalmente acusado de sexista, presidente. Calma, eu só estou dizendo que na nossa análise não houve ofensa, mas democraticamente nós vamos conceder o tempo regimental que lhe cabe na 164. agradeço, senhora presidente. Não vou usar o tempo aqui para ofender ou atacar o deputado que me antecedeu, mas disse aqui que eu fiz uso de expressão sexista contra a deputada de forma nenhuma. Eu falei que a deputada pode ter uma fixação por outro deputado, portanto, falar nele, isso não tem conotação sexual. Um homem pode ter fixação por outras pessoas e fixação não é um termo sexual. A fixação política pode ser pelo Lula, pelo Bolsonaro, pode partir de homem, de mulher. Sim, mas aqui no ambiente político, quando a gente está falando, é política. Não teve hora nenhuma conotação sexual alguma na minha fala. E é importante que isso seja ressaltado aqui. E voltando a dizer que eu não trouxe nenhuma mentira. Tudo que eu falei aqui foi fato. É fato que o Nicolas bateu o quociente de vereador. O quociente em Belo Horizonte foi 28,500. Ele teve mais de 29 mil. Então, dizer aqui que ele foi uma fraude, ele não fez uso de nenhum voto da chapa de vereador. Então, o que a gente está trazendo aqui é verdade. E quando eu trago aqui o assunto da minha votação, não é para desmerecer nenhum dos colegas aqui, não. Até porque eu sei que todos os 77 têm aqui a sua legitimidade e chegaram aqui de maneira legal e têm o direito de exercer os seus mandatos. Mas é só para ressaltar que tanto eu, como o Nicolas, na condição de mais votar, nós temos toda a legitimidade para trazer o nosso discurso. Porque quando um parlamentar sobe à tribuna e diz que o discurso que me elegeu, que me colocou aqui com 637.412 votos, é um discurso criminoso, que eu preciso ser censurado, que eu preciso ser calado, é deslegitimar o mandato do parlamentar mais votado. E se é o mais votado, é que mais pessoas confiaram a ele a missão de representá-los. Não é diminuindo aqui o mandato de ninguém, eu tenho plena consciência que cada um aqui nessa casa tem um voto e é assim que nós decidimos as coisas no parlamento. e nunca ataquei nenhum parlamentar. E nunca ataquei nenhum parlamentar citando votação ou coisa que vale apenas ressaltando que sou, sim, o mais votado e tenho legitimidade para estar aqui, como o Nicolas o é. E que nós vamos manter o discurso que nos elegeu e que nos fez ser, felizmente, os mais votados na eleição do ano passado. Obrigada, deputado Bruno Engler. Pela ordem. Com a palavra, deputado Coronel Henrique. Senhora Presidente, demais deputados, funcionários dessa casa. Vem agora de uma reunião ali na Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, onde aprovamos, senhora Presidente, um requerimento solicitando uma audiência pública para discutir algo que nós fizemos uma proposta há quatro anos atrás na reforma administrativa e traremos novamente o tema agora que a reforma tramita em segundo turno. Deputado Jean Freire, deputado Leleco, deputado Cristiano, que aqui estão. Na última legislatura, nós fizemos uma proposta que a subsecretaria de esportes ficasse vinculada à secretaria de cultura e turismo. Naquele momento, essa proposta foi aprovada aqui nessa casa e, aos 45 do segundo tempo, a presidência fez uma consulta ao secretário que estava naquele momento na pasta perguntando se o secretário concordava e achava salutária a ideia e o secretário de então disse que não, que preferia continuar só com a cultura e com o turismo e o esporte ficou lá relegado a um segundo plano, não por ter menos valor na visão da Sedese. Mas, pela Sedese, senhora presidente, ser uma secretaria muito grande que hoje ainda recebe o IDENE. Então, nós entendemos que a Sedese está com diversas atribuições e o esporte ficou relegado a um segundo plano nesses primeiros quatro anos de mandato do governador Romeu Zema. Nesse momento em que haverá uma mudança, saiu o subsecretário Pelé, ainda não foi escolhido, deputado Jean Freire, o novo subsecretário, acredito que seja uma janela de oportunidades que esse novo subsecretário trabalhe sob a gestão da cultura e do turismo. E por quê? A cultura, o turismo e o esporte, elas têm facetas muito próprias, inclusive na captação de recursos externos, como a lei de incentivo à cultura, a lei do incentivo ao esporte. Nós enxergamos que na gestão atual da cultura e do turismo é perfeitamente viável que o esporte ganhe destaque, os eventos esportivos, os jogos escolares, que isso seja tratado na cadeia do turismo e da cultura. Qualquer evento esportivo, qualquer competição envolve toda a cadeia do turismo, a hotelaria, a gastronomia, a movimentação das cidades. A cada final de semana, nós temos um evento esportivo em alguma cidade que significa turismo naquela região. Então, senhora presidente, eu faço aqui esse registro, já levo a apreciação da mesa e solicito o apoio dos pares para que nós, sem nenhum tipo de prejuízo, sem nenhum tipo de impacto econômico para o Estado para que nós façamos um reequilíbrio da distribuição das atribuições e que o esporte possa estar associado dentro da Secretaria de Cultura e Turismo, que deixaria de ser a Secult com o Temudo e passaria a ser a Secult com o E do Esportes, a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte. Temos a certeza que será uma contribuição dessa Casa Legislativa para o aperfeiçoamento de uma política pública tão importante que é o esporte, no resgate da nossa juventude, dos nossos valores, daqueles jovens que precisam de ter uma referência nos nossos atletas de alto rendimento para sair das drogas, para sair das atividades ilícitas, podendo, no futuro, vir a ser um grande atleta. Temos certeza de estarmos cooperando para o bem do povo de Minas Gerais. Muito obrigado, senhora presidente. Devolvo a palavra. Obrigada, deputado Coronel Henrique. Com a palavra, o deputado Mauro Tramon. Rapidinho, rapidinho, senhora presidente. É só para dizer que a ideia do Coronel Henrique é excelente. Inclusive, nós estivemos conversando semana passada, eu disse que apoiaria e vou apoiar, que eu acho isso muito interessante, porque é uma secretaria que precisa mesmo trazer o esporte para ela. Eu acho isso mega importante, porque a cultura está sempre envolvida também. Então, é uma questão que nós estamos lutando sempre para o melhor. Não é, Coronel? Nós estamos aí, nós tivemos quatro anos juntos na comissão de esporte, juntos, muitos requerimentos, muitos trabalhos feitos, muitas audiências, muitas homenagens, e eu acho que é válido. Parabéns. Então, é só isso, presidente. Eu só queria falar que realmente a gente abona o nosso querido Coronel. Obrigado. Obrigada, deputado Mauro Tramonte. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião de ordinária de amanhã, dia 12, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são 3 horas e 41 horas.